Mas quem diria né, eu positivo e você negativo A tal da lei da atração Mas quem diria né, eu do dia e você da noite Juntos perfeito a união Você é água, eu sou óleo Você é gelo, eu sou vulcão Você é oito, eu sou oitenta Você é sim, eu sou não Eu caguito, você é balão Se abraçando, semento da explosão Eu caguito, você é balão Se abraçando, semento da explosão Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Banda Top 7, a mais romântica Franguito dos Anéis Você é água, eu sou óleo Você é gelo, eu sou vulcão Você é oito, eu sou oitenta Você é sim, eu sou não Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu craquei tu, você é balão Se abraçando sem medo da explosão